Conhece eles, o prefeito de Pingo d'Água, Sr. Arthur, seu vice com apoio da Câmara Municipal e ajuda de Eldin Fragoso, orgulhosamente apresenta... Trio Parada Dura! 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 A lágrima na garganta, a nota difícil de se alcançar e uma sinceridade única nas interpretações. Trio Parada Dura! 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 Porque na verdade Uma folhinha Soando sua vida Já não vai serão O maradona 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 Que maravilha Que povo bonito Alô amigos Famílios aqui presentes É com grande satisfação Estamos aqui nessa festa maravilhosa Pra cantar todos O sucesso do trio Maradona Pra todos vocês Aceita de coração meu abraço E boa noite do Creone Boa noite gente Que bacana Creone A gente cantar pra quem gosta É maravilhoso Vocês estão aí Vamos fazer todo o sucesso pra vocês Vê os cartelos de amor Até as mais decentes do meu amigo Tá bom? E aceita de coração Um abraço E boa noite do Parreirito Bacana Quem tá feliz Levanta a mão assim Obrigado gente É um prazer cantar pra vocês Aqui nessa cidade maravilhosa E o trio Paranandura Vai tocar o que vocês quiserem hoje Quem gosta do trio Paranandura Dá um grito aí Deixa eu ver Vamos começar assim ó Belenco Bicho boa mulher Bicho boa mulher